Aô pessoal, tô de volta pessoal aí, mostrando o quê? Hoje vamos mostrar uma diferente, vou sair aqui na porta da NBI e mostrar pra vocês que vem gente de longe procurando oportunidade vamos ver quem tá por aí hoje, certo? Vamos lá E descendo por aqui, pelos corredores, já estamos vendo quem? O Lincoln, o Lincoln que nunca pode faltar, e ele, o nosso amigo Ele teve lançamento, hein? Teve lançamento, disse o Jerry's, vamos lá Vai lá no canal Bailão Isso FIOT, DR, GS, Black Muitos me perguntaram, e aí, quando vai sair? Só peço a Deus Que me guardem Ele tá aqui inclusive, o DR tá aqui O DR, é o DR, vamos mostrar o DR ali, ó Terminando a entrevista ali, entendeu? Mas vamos lá na portaria, vamos ver como tá Hoje o portão ali, entendeu? Ó E aí, rapaziada Vamos fazer uma matéria aqui pro canal O Benemio Grau, tá o pequeno aqui, ó O pequeno Benemio Grau, se inscreve, deixa o comentário E like Você já tem lá um vídeo comigo, é Fechado com a merda de rua, certo? Mas tem um mano aqui também Vamos procurar um jeito de ficar claro Aí, ó MC KF KF, veio de onde? Guaianá, Jardim Aurora Guaianá, vocês vieram tentar? Tentar uma oportunidade aí, né? Tentar uma oportunidade, é isso mesmo Entendeu? Entendeu? Tamo junto, tem mais um aqui, quem que é isso? Opa, aqui é o Bruno O Bruno Aí, ó Vem trazer os moleques É isso mesmo Dando aquela ajuda que todos precisam Se todo mundo ajudasse o próximo, certo? Mano, nós estaríamos numa melhora E ele tá na caminhada Dando essa força Tamo junto Então, rapaziada Como eu falo sempre A gente tem que divulgar, certo? O canal hoje tá indo Graças a Deus Bateu quase dois mil Dois mil Agradecendo a todos aí, ó Tamo no trampo Mas nós já conversa Nós já veja Deixa eu apresentar os mano aqui, ó Ó o Igor Pera aí, Igor Agora o Igor vai esperar Pera aí, aí Esse é o Deixa o like Se inscreve no canal, certo? MC Tomarinho Tomarinho Onde você vem? Que quebrada aqui é, Tomarinho? Vim lá de Palmeiras, Suzano Quatro trem Um busão Aí, ó Atrás do que? Tu sonha de ser MC Um sonho, entendeu? As oportunidades, tá ligado? Vem com a força de vontade O mano acordou cedo Correu atrás, família Correu atrás, ó Quatro trem Mas chegou aqui Chegou aqui Não foi mal atendido, não Já sacou de uma medra E certo? Com o pessoal aí Porque o pessoal é Sinceridade Todo mundo igual Olha o grandão aqui Não já tem O grandão aqui E aí, daquele jeitão É o Igor SP na voz Igual O SP chegou aqui Falando no nome de Aquele hindu, RF3 É, RF3 É o RF3 Com a instância antiga Aí, ó O RF3 tá meio ocupado agora Mas ele vai dar uma atenção Já tá Só pelo medra e pela satisfação Pela recepção de todos Pela humildade Só agradeço Você veio de que quebrada mesmo? Guaianazes, Zona Leste Guaianazes O pessoal do Guaianazes Quebradinha Guaianazes, mil grau Ali eu fui convidado até hoje É o... Festa do... Como que é? Gustabinho do bebê Da bebê Gustabinho da bebê Um milhão lá O clipe do moleque Tá quebrado também, Gustabinho? Tamo junto, entendeu? É, nós aonde for Satisfação, menem mil grau Satisfação toda nossa Se inscreve no canal aí E tamo aí Dando oportunidade pra todos Certo, meu mano Acredita? Tem o seu ozinho também lá da Tira Aí, da Tira a gente Junto Dá atenção Esse é bem no mil grau Eu tô famoso, hein? Tamo junto, famoso Famoso nós já estamos Desde quando nascemos, né? Sim mesmo Tá certo Somos famosos Correndo atrás do sonho Sempre É nóis, rapaziada Aô, rapaziada Voltando, mostrando Que lá fora tá cheio De MC E tem um aqui O Nosso amigo RF3 É, rapaziada Tá ali comendo uma fruta Aqui, tá ligado Você que tá aí em casa aí, ó Se alimente Come coisa saudável Tá ligado? Corra de tudo que te faz mal Saúde 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 E aí, Benê Ouviu os menores lá? Tô pra falar pra você Tem uns moleque Que vão ali fora, mano Os moleque vêm de longe, cara Teve um ali Que pegou quatro trens Os cara Não, os cara Falou que veio atrás do sonho Nessa oportunidade? Que é oportunidade Tem um maluco lá Que falou que até te conhece Falou com isso Rap3 É, amigo de longe Vamos lá Compartilha aí Vamos ver Vamos ver o sonzinho lá dos manos Vamos ver esses moleques em base mesmo Vamos ver Os moleques aos cara Tamo junto Salve, Ana Minha vrutinha Vai ficar legal Tá aí o nosso Corre lá, rapaziada Canal Bailão Tamo junto Comenta, compartilha Tá ligado Fecha Já deixa É filme Já deixa a notificação E aí, primo, voltando aqui Deixa eu falar com ele Para você O seu trabalho um pouco Ô, primo Você viu a rapaziada Que chega no portão Ali pra cantar ali Entrei lá perguntando De onde vem Venigo de longe Ali Os cara vão atrás do sonho O moleque é lá de Suzano Fiquei sabendo Da minha terra Quatro Quatro trens Pra chegar até Que fora o busão Não Pra vir de lá pra cá Na verdade Você vai pegar Um ônibus Um trem Um metrô E outro ônibus Ele falou que pegou Quatro Então são quatro conduções Quatro condições E ele pôs tudo Como o trem Vamos ir Mas é só porque Que tem isso aí É a NVI É média de rua Fala que é bailão Fala que é bailão Deus no comando E nós damos atenção Aí as menininhas Passam lá na frente Vem nós aqui dentro Fala um ônibus Os caras de lau Aô pessoal Tô de volta Pessoal aí Mostrando O quê? Hoje vamos Mostrar uma Diferente Vou sair aqui Na porta Da NVI Mostrar pra vocês Que vem gente de longe Procurando oportunidade Vamos ver quem tá Por aí hoje Certo? Vamos lá E descendo por aqui Pelos corredores Já estamos vendo quem? O Lincoln O Lincoln Que nunca pode faltar E ele O nosso amigo Ele teve lançamento Teve lançamento Disse o Jerry's Vai lá no canal Bailão Isso Fiote DRGS Mil grau Black Muitos me perguntaram E aí Quando vai sair Sai Só peço a Deus Que me guardem Ele tá aqui Inclusive O DR O DR É o DR Vamos mostrar o DR Ali ó Terminando a entrevista Ali entendeu Mas vamos lá Na portaria Vamos ver como tá Hoje o portão Ali entendeu Ó E aí Rapaziada Vamos fazer uma matéria Aqui pro canal Benemeu Grau Tá o pequeno aqui ó O pequeno Benemeu Grau Se inscreve Deixa um comentário E like Você já tem lá Um vídeo comigo É Fechado com a merda Língua Certo? Mas tem um mano Aqui também Vamos procurar Um jeito de ficar claro Aí ó Psy KF KF Veio de onde KF? Guaianazes Jardim Aurora Guaianazes Vocês vieram Tentar Tentar oportunidade Tentar oportunidade É isso mesmo Aí Entendeu? Entendeu Tamo junto Tem mais um aqui Quem que é Opa Aqui é o Bruno O Bruno O seu parceiro aí Dos moleques Aí ó Vem trazer os moleques É isso mesmo Dando aquela É lógico Ajuda que todos precisam Se todo mundo Se todo mundo ajudasse O próximo certo Mano Nós estaria numa melhor Lógico E ele tá na caminhada Dando essa força Tamo E SP O GF Fazer uma entrevista Aí com você Então rapaziada Como eu falo sempre A gente tem que divulgar Certo? O canal Hoje tá indo Graças a Deus Bem Mas nós Bateu quase dois mil Dois mil Agradecendo a todos Aí ó Tamo no trampo Mas nós já conversa Nós já veja Deixa eu apresentar Os mana aqui ó Ó o Igor Pera aí Igor Agora o Igor vai esperar Esse é o Deixa o like Se inscreve no canal Certo MC Tomarinho Tomarinho Onde você vem Que quebrada Que é Tomarinho Vim lá de Palmeiras Suzano Quatro trens Um busão Aí ó Atrás do que? Do sonho de ser MC Sonho Entendeu? As oportunidades Tá ligado? Vem com a força de vontade O mano acordou cedo Correu atrás família Correu atrás Quatro trens Mas chegou aqui Chegou aqui Não foi mal atendido não Já sacou de uma medley Certo? Com o pessoal aí Porque o pessoal é Sinceridade Todo mundo igual Olha o grandão aqui Não já tem O grandão aqui E daquele jeitão É o Igor SP na voz Igor SP O SP chegou aqui Falando o nome de quem? Do RF3 É RF3 O RF3 Coisas antigas Aí ó O RF3 tá meio ocupado agora Mas ele vai dar uma atenção Já tá Só pelo medley Pela satisfação Pela Recepção de todos Pela humildade Você veio de quebrada mesmo? Guaianazes Zona Leste Guaianazes O pessoal Quebradinha Guaianazes Mil Grau Ali eu fui convidado Até hoje É o Festa do Como que é? Gustabinho do bebê Um milhão lá O clipe do moleque Tá quebrado também Gustabinho? Tamo junto Entendeu? É nóis Aonde for Satisfação Toda nossa Se inscreve Se inscreve no canal aí E tamo aí Dando oportunidade Pra todos Certo meu mano Não acredita Aí MC Ozinho também Ela dá tira Aí dá tira a gente Junto Dá atenção Esse é bem no mil grau Eu tô famoso Tamo junto Famoso Famoso Nós já estamos Desde quando nascemos Não é não? Tá certo Famoso correndo Atrás do sonho Sempre É nóis Rapaziada Rapaziada Voltando Mostrando que lá fora Tá cheio De MC E tem um aqui O Nosso amigo RF3 É rapaziada Tô ali comendo uma fruta Aqui Tá ligado Você que tá aí em casa Aí ó Se alimente Come coisa saudável Tá ligado Corra de tudo Que te faz mal Saúde Saúde E aí Benê Ouviu os menor lá? Tô pra falar pra você Tem uns moleque Que vão ali fora Mano Os moleque Vem de longe Cara Teve um ali Que pegou quatro trem Os cara Não Os cara falou Que veio atrás do sonho Nessa oportunidade É oportunidade Tem um maluco lá Que falou que até te conhece Falou com isso RF3 Nego de longe Compartilha aí Vamos ver Vamos ver o sonzinho Lá dos manos Vamos ver esses moleque Embasar mesmo Vamos ver Salve 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 Minha vultinha Tá ficando Tá ficando Entendeu Tá aí o nosso Corre lá rapaziada Canal Bailão Tamo Comenta Compartilha Tá ligado Fecha Já deixa É diferenciado Pessoal É filme É filme Já deixa a notificação Quem assistiu Até o final Vai entender Certo E aí primo Voltando aqui Deixa eu falar com ele Para você O seu trabalho Um pouco Ó primo Você viu a rapaziada Que chega no portão Ali pra cantar Ali Entrei lá Perguntando Da onde vem Vem nego de longe Ali Os cara vão A tradição O moleque Lá de Suzano Fiquei sabendo Da minha terra Quatro Quatro trem Pra chegar Até que Fora o busão Não Pra vir de lá Pra cá Na verdade Você vai pegar Um ônibus Um trem Um metrô E outro ônibus Ele fala que pegou Quatro Então são quatro condições Quatro condições E ele pôs tudo Como o trem Vamos aí Mas é só Por que que deu isso aí? Ele vem aí É média de rua Fala que é bailão Fala que é bailão Deus no comando E nós damos atenção Aí as menininhas Passam lá na frente Vem nós aqui dentro Fala Uhul Os caras de Uau Uau Vem nós aqui